Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Big Paintball, junto com o Jean. Oi, gente! Tudo bom? Ai, meu Deus! Então, bora começar aqui. E, gente, hoje eu quero ver se eu consigo pegar uma nuke. Uma nuke. Nossa, eu nunca consigo. Eu sou muito lerdo. Gente, faz tempinhos que eu não jogo. Então, se eu estiver meia noba, é por causa disso. Noba! Eu fico falando coisa com nada, gente. Não, pera. Nada com nada. Coisa com nada. É porque, tipo, eu preciso me concentrar. E se eu falar... Eita, gente, eu vi uma gosma ali. O que é que eu... Explodiu o negócio. Ah, fui eu. Fui eu. É minha arma. Nossa, que chique. Eu de 750... Ah! Ah, Donato. 750 robux, minha filha. Nossa, gastadeiro. Pois é, por isso que eu estou viciado em Big, né? Em Big. Tem, tipo... Em Big. Supermercado Big. Em Big, né? Tem, tipo... Ai, meu Deus. Gente, cadê o povo? Ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai! O melhor é a Natasha gritando. Ai, vai, 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 matei. Ah, Deus. Natasha, calma. É que eu assusto, as pessoas brotam, tipo, do nada. Ah, botei um filho. Meu Deus. Ai, ai, por medo. Gente, eu chamo o sabor de filhos. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Eita. Monicórnia! Morri. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Sai daqui, bichinha. Deixa eu ver como é que tá aqui o pódio. Nossa, eu tô muito ruim. Tchau, tchau, menininho. Alô, Marcel. Até agora eu não vi a Natasha aqui. Alô, Marcel. Alô, Marcel. Agora vai ficar na minha cabeça, essa música. Vai, mata, mata. Ai, porra. Mata, mata, mata. Eita, eita. Nossa. Hoje tem um sapo. Um sapo? Ah, meu Deus do céu. O povo aparece na minha cara, gente. Ai, desculpa pelos gritos, gente. É que eu sou apavorada. Quem é que... Essa chain de 502, acho que é a que mais tem... Ai, ai, ai. Olha lá, ela tá com 18 kills. A Natasha tá empatada comigo. Ave. Comece já. Aqui. Ela erra que não tem amizade. É amor. Vem cá, bichinha. Ai, esse bichinho de robozinho. De robozinho. Esse bichinho aqui de cocôzinho. De robozinho, gente. Desculpa. Ai, ai. Uau. De cocôzinho. Não matei, não. Nossa. Morri. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, eu vi a Natasha pela primeira vez. Ah, não. Ai, ela botando os filhos dela, gente. Ave. Ai, meu Deus, gente. Tem uma pessoa aqui, né? Alô, Marcel. Alô, Marcel. Salve, inscrita. Fernanda. Eu matando a inscrita. Salve, inscrita. Do nada. No meio de uma batalha, assim, de... Ah, roubou aqui, querendo matar. Sai daqui, a Chita. A Chita. É o nome da pessoa, a Chita. É que a inscrita tá pedindo salve, daí eu matei ela, entendeu? Mas mandei salve. Quem que tá aqui embaixo? Você, né? Natasha. Não, só eu. Onde? Eu tô em cima. Pera. Aqui. Ai, se eu colocar aí. Eu só vi a Natasha uma vez. Ela me matou ainda. Deixa eu ver. Eu tô em terceiro. Ai. Ai, essa Chita aí que eu tô falando que é o robôzinho que mata todo mundo. Matei também. Ai, meu amor. Tá, peraí. Ai, olha. Sai daqui, a Chita. A Chita. Engraçado. A Chita. A Chita. Ai, ai. Ah, Natasha, você conheceu seu filho? Ai, meu Deus. Quem é que tá matando meu filho? Meu Deus. Ai, gente. Eu tenho um filho só. Eu tô com 36. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar o nuque não, mas ok. A gente tenta, né? Eu preciso ainda matar 82 pra fazer o nuque. Porque a gente não é nem nenhuma Julia da vida, então... Nossa, uma pessoa vestida de Julia. Tipo, bem na hora. Tudo bom, né? Não, tipo, bem na hora que eu tava falando que eu não sou nenhuma Julia da vida, aparece uma menina vestida de Julia. Meu Deus. Cadê o povo? Será o destino? Eu tenho medo de matar uma torre e pensar que é minha, sei lá. Entendeu? Não sei. Ai, gente, tô doida. Ai, matei. Morri. Gente, eu tô muito ruim. Eu tô lá nos últimos. Eita. Eu tô em primeiro. Nossa. Nossa. Não dá pra jogar com a Natasha. Ela sempre vai estar em primeiro. Sempre. Ok. Ai, morri. Eu amo, Marcel. Ai, eu tenho que parar, porque senão vai dar copyright. Ai, a Natasha me mata depois. Aquelas. Nossa. Tem uma menina. Nossa, como se eu cantasse igualzinho elas, né? É. Copyright. Ai, gente, tô com medo. Cadê? Sai daqui, bichinha. Nossa. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Eu fui parar no céu. Ai, ai. Que medo. Alô, Marcel. Ai, a Penana tá passando de mim. Quem? Quem? A Penana. A Penana? É. A Panana? A Panana. Ai, ai, meu Deus. Ai, essa menininha já me matou duas vezes. Não é possível, né? A gente acaba de viver e morre de novo. Por quê? Porque alguém atira na gente vivendo. Atira na gente vivendo. Aqui. Lá, coloquei um filho. Ai, eu só coloco meus filhos, gente. Ai, ai, meu Deus. Eu vi um ali. Desgramana. Desgramana. Ai, morri. Júlia. Sai daqui. Ai, matei a Júlia? Eu não matei a Júlia. Eu não sei se matei a Júlia. Cara, eu atirei no menininho. Por quê que ele morreu? Ai, gente, esse jogo dá uma raiva, né? Alô, Marcel. Alô, Marcel. Ai, ai, sai. Eita, 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 eita. Ah, essa é a Panana. Essa é a Panana. Tô em primeiro, tô em primeiro. Nossa. Prozona. Prozona. Morri. Eu aqui, tipo, prozona, prozona. Sai daqui. Sai daqui. Matei mais um. O povo aqui é bom desse server. Pois é. Olha aí. Nossa. A pessoa que menos tem kill, zero. Tá, mas é porque entrou agora. Ai, que tem uma menininha que tava off, que eu tinha visto. Eu ia falar, nossa, a pessoa que menos tem kill é uma que tem 15. Mas é, aí eu fui ver zero. Ah, esse jogo deixa a gente maluco, gente. Matei. Tô com 65. Falta 40. Não, falta 35. Meu falta 71. Meu falta 71. Será que a gente vai conseguir a nuke, gente? Tomara que isso. Eu acho que você consegue. É que eu sou, assim, não depende do tempo. É que eu sou muito lerdo, sabe? Eu sou muito ruim de mira. A pessoa tá na minha frente parada, eu não consigo atirar. Pra vocês verem o tanto que eu sou noob. Matei. Ai, morri. A Natasha, a Natasha concentrada. É, gente, desculpa se eu não responder. Nossa, eu nasci do lado do meu filho. Ai, meu, Marcel. Ah, eu nasci do lado do meu filho. É estranho, né, Marcelo? Ai, meu Deus. Ah, eu atiro nas pessoas. A Julia Manigrel tá aqui. Meneghel. Meneghel. Ai. Um beijo, Julia, se estiver assistindo. Meneghel. Nossa, quem disse. Agora, vai ver, ela tá, né? Ela comenta. Obrigado, Jean. Reparei. Aqui. Matei, mas... Ai, meu Deus do céu, sai. Ai, morri. Esse filho dos outros. Esse filho dos outros. Matei a Natasha inscrita ali. Um salve pra todos os inscritos que estão aqui, gente. Melhor é a pessoa que mata a Natasha. Ai, eu falo, matei. Eu matei a Natasha. Tipo, Vitória, consegui matar a minha youtuber favorita. Que horror. Aqui. Deixa eu ver. Ai, calma. Deixa eu só matar essa pessoa. Alô, Marcel. Eu tenho que parar de cantar, já viciei. Tô com 86. Falta pouco. Falta 14. O meu falta 86. O que é isso? Ai, meu Deus. Falta 63. Matei. Eu vou fazer a nuke. Mas tem ainda 5 minutos. Acho que eu não consigo. Será? É muito pouco pra mim. Ok. Ai, gente. Eu tô com medo. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Será que eu vou conseguir? Você consegue. Tô com 89. Falta quantos? Falta 11. Ah, consegue. De boa. Tem ainda 5 minutos. Tem bastante. Ai, meu Deus. É quase que eu caí. Quase que eu caí. Acho que até faltando segundos você consegue. De verdade. É mal fácil. Ai, morri. Vem aqui, Júlia Meneghel. Tô com 90. Matei a Júlia Meneghel. Você tá com 80? Tô. Ui. Matei. Matei. Morri. Matei, matei, morri. Tô com 94. Falta 6. Vai, Natasha. Ih. Ih. Tô até com medo. Tô até com medo. Tô até com medo de ficar longe da Natasha. Ou de ficar perto da Natasha, no caso. Eu quero matar um robozinho meu. É o bem da vida. Falta... Ah. Ah, não, 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 não. Cadê a Natasha? Cadê a Natasha? Ah, de qualquer jeito eu vou morrer. Ih, eu usei o Zook. Nossa senhora. Olha ali, gente. Conseguimos, gente. Cumprimos o desafio aqui do vídeo. Mas a gente vai continuar jogando. Eu ainda falo de 59. Meu Deus. Pra você ver como eu sou lerdo. Irrum. Aqui. É que assim, tá um pouquinho travando. Nossa, eu tô com muito robozinho. Tipo, muito. Nossa, eu esqueço de botar os meus filhos e o robozinho. Meus filhos? Meus filhos. Ai, gente. A Natasha tá com tudo. É a tua mesma inscrita? Gente, se eu matei inscritos é porque eu tinha que matar mesmo? Porque o jogo é de matar. Ai, o povo comenta. A Natasha matou meus inscritos. Coisa feia. Não, é porque tem gente que vai lá e reclama. Tipo, nossa, você matou a inscrita. Não, gente. Mas é o jogo. É o jogo. Vocês ficam me matando. Matam inscritos. Ai, meu Deus. Ixi, tem uma menininha bugada mais que eu. Nossa, eu matei o menino que eu tentava pulando. Nossa. Nossa, eu consegui. Nossa, Natasha. Eu vi você voando. Eu tô com quantos? Eu tô com 126. Nossa. Copizinho. Maria, eu não enxergo. Mati. Ai, meu Deus, gente. Esses bagulhinhos aqui. Ai, meu Deus. Eu desisto dessa raposa que você roubou. Dessa raposa. Nossa, coitada do menino. Alô, Marcel. O vídeo já se resume em Alô, Marcel. Aí o povo, o que é Alô, Marcel, Tia? É a música Dala, Dala, gente. Dala, Dala. É de K-pop. Quem não gosta, não gosta. Quem não gosta, não gosta. Ai, meu Deus. A Júlia me matou. Matei a raposinha pela primeira vez. Seria o auge de jogar com a Júlia nesse jogo, porque ela é muito pró. Ah, nossa. Ela ia ficar com 200 kills já agora. Eu entrei esses dias no jogo e o menino tava com 400. Você acredita? 400. Meu Deus. Meu Deus. Eu chocado aqui. O tanto de núcleo que ele deve ter jogado. Opa. E tipo assim. Tipo, meu Deus. Pra conseguir 400 em uma partida. Nossa, pro meu próximo núcleo que falta é 61. Não vou conseguir em um minuto, né, gente. E o menino tinha 400, ou seja, ele deve ter lançado a núcleo umas três vezes. Nossa. É que eu acho que depois que pega o segundo fica mais fácil, ou não? Matei aqui. Ou tem que ser muito bom, né? Porque, meu Deus, eu sou muito ruim de mira. Aqui. Nossa, depois de um tempo eu começo a ficar boa no jogo. Ai, de novo a raposinha. Sei lá, porque é isso que ele tá vestido. Opa, Júlia, Júlia. Ai, Júlia me matou. Ave Maria, toda hora eu morro pra esse bichinho. É o mesmo bichinho que me mata toda hora. É o mesmo bichinho. Eu tô... Eu tô em primeiro. A vó. Ah, não é verdade. Sai daqui, bichinha. Ô, desgrama. Falta 48 segundos. Ai, o robôzinho da Júlia me matou. Ai, sai daqui. Ai, meu Deus. Ah, tá, é meu. Ah, não. Ah, não. Eu achei o pior robô. Pior que eu já fiz isso. Tem uma pessoa chorando. Quem é? Fernanda. E agora eu vou ganhar esse jogo aqui. Ok. Ai, meu Deus. Eu falando que eu vou ganhar. Ah, com 26 segundos de jogo. Falta 38. Ok. Ainda. Pra eu conseguir botar Manuki. Meu Deus do céu. Meu Deus, quem é? Nossa senhora. Meu Deus, é inscrito, eu acho. Banana. Será que ela passou de mim? Ah, não. Eu quero matar a Júlia. O que é isso? Falta 51 pro meu próximo, mas não vai dar. Falta 50. Ah, gente, que pena. Não deu. Ah, acabou. Ave Maria. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Um beijo aqui pra todos os inscritos que jogaram com a gente. Um beijo enorme pra todos. Um beijo. Se inscreve no canal do Júlia que vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto